Essa é a Débora. Eu sou o Lima. O GRANDE Lima! Vocês não sabem o que é ter um pai assim. Não, vem cá, Débora, me diz uma coisa. Um das coisas que você fez, quando você era criança, eu não gostava que você se cantasse no estúdio, porque estúdio é muito barulhento, muito cheio de palavrões, eu não gostava. Mas qual foi a melhor coisa que você fez? Criança. Criança? Canção de Bernadette. É, é, é verdade. Mas você fez um Tolstoi. Eu fiz? Com a Cacilda Becker, não foi? Fez no teatro? Ah, o Zimbisque dirigia, mas eu tenho uma lembrança pequena dessa. Era bem pequenininho. É, mas era Tolstoi. Com Cacilda Becker. Caramba, com a Cacilda. Essas memórias. Zimbisque. Guarda aqui, isso. Não esquece nunca. Tolstoi, Zimbisque, Cacilda Becker. Sabe o que é melhor de Cacilda Liva da Arte? Não. É que você aprende na vida a olhar para a vida com poesia, com profundidade, com sensibilidade. E isso ninguém pode te roubar. Isso é o melhor presente que você pode receber. Entendeu? Só uma boa. Aprenda, prima. Aquela coisa que eu te disse hoje. A colheita é comum. Mas o Capiná é solidário. Eu tô com barulho desse. Porto, cara. Isso, cara. É só não se mal. Aplausos. 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 Obrigado.